Vamos te apresentar uma ferramenta muito poderosa que já vem sendo utilizada pelas empresas para a criação de ambientes virtuais colaborativos de trabalho. E o melhor, que é possível aprender através de vários materiais gratuitos, além do GTC, uma das maiores conferências de AI do mundo. Olá, eu sou a Vanessa e esse aqui é Gabriel. E você, seja muito bem-vindo ao Código Fonte TV. Quando falamos em metaverso, eu aposto que a primeira coisa que vem rapidamente na mente da maioria de nós é o vídeo de Mark Zuckerberg apresentando o metaverso da meta. Mas nós já te provamos através de um outro vídeo que o termo é muito mais antigo e abrangente. E a criação de mundos virtuais vai muito além do metaverso. Por exemplo, você já ouviu falar nos termos digital twins? Ele é utilizado no mercado para a replicação digital de um ambiente real, como uma fábrica de carros ou até mesmo uma cidade inteira recriada de forma digital. Imagina só para uma empresa que lida com transporte público poder fazer uma simulação do aumento da frota de uma determinada linha de ônibus. Ou uma empresa de logística poder simular suas rotas de entregas usando esses modelos. Muitas vezes pensamos só no entretenimento ou na nossa vida virtual, mas o fato é que as empresas podem e já estão se beneficiando de tudo isso. E se as empresas querem soluções, quem conseguir se capacitar nessas tecnologias para atender essas demandas, vai sair na frente. Justamente por isso trouxemos aqui a NVIDIA, que vem se destacando muito quando o assunto é inteligência artificial e criação de mundos virtuais. Sabemos que qualquer tecnologia que pretende processar dados e gráficos para atender aos mundos virtuais vai precisar de hardware para fazer isso. A NVIDIA já é uma das referências no assunto. E ao invés de ficar só nos hardwares, ela resolveu investir pesado também em softwares. E nós, nesse caso, vamos destacar o Omniverse. Que é o conjunto de ferramentas para a criação de mundos virtuais, onde é possível criar e desenvolver de forma colaborativa. Ele não trabalha sozinho. É possível conectar grandes ferramentas ao Omniverse, como por exemplo, Maya, 3DS Max, Unreal Engine, Blender, entre vários outros. Como ele consegue unir tudo isso? Usando um padrão que já vem sendo chamado de HTML 3D, o Universal Scene Description, ou o SD. O SD foi criado pela Pixar, essa mesmo do Toy Story. Ela precisava encontrar uma forma de descrever cenas em 3D complexas e cheias de detalhes, para que os artistas pudessem trabalhar de forma conjunta e colaborativa nas animações. Foi aí que nasceu o SD. O mais interessante é que a Pixar não guardou essa maravilha só para ela. O SD é um padrão open source que passou a ser adotado por grandes empresas e ferramentas. Quer exemplos? Autodesk, Epic Games, o Unreal Engine tem integração com o SD, Blender, Houdini e a Apple também utiliza o padrão. Já o Omniverse é a primeira aplicação completamente baseada em o SD. O padrão não é utilizado apenas como um formato para exportação e importação de informações. O projeto que é criado no Omniverse já vai estar no formato SD. É justamente através desse padrão que o Omniverse consegue unir diversas pessoas trabalhando em diferentes ferramentas de forma conjunta e mantendo um ambiente de simulação em tempo real. Para nós, devs, o Omniverse pode ser baixado gratuitamente. Vamos deixar o link aqui na descrição. Além disso, a NVIDIA disponibiliza tutoriais e treinamentos. Falando em conhecimento gratuito, está chegando mais uma edição do NVIDIA GTC. Parece que foi ontem que nós falamos da edição de novembro de 2021, mas já chegou a vez deles trazerem mais novidades. A conferência vai acontecer dos dias 21 a 24 de março e terá mais uma vez a apresentação de abertura feita pelo fundador e CEO da NVIDIA, o Jansen Huang, além de mais de 900 sessões com 1.400 palestrantes. Essa edição vai se concentrar em computação acelerada, deep learning, ciência de dados, digital twins, redes, computação quântica e computação no data center, cloud e edge. Nós vamos destacar aqui alguns dos conteúdos que nos chamaram a atenção, mas para conferir tudo é só acessar o link que está aqui na descrição. A palestra do Jansen vai ser no dia 22 de março, ao meio-dia, e traz todas as novidades, por isso ela é o nosso primeiro destaque, mas terão conteúdos mais técnicos para participantes de todos os níveis. Como o 5 Passos para Iniciar a Carreira de Inteligência Artificial, onde especialistas irão falar sobre sua jornada e discutir as 5 principais etapas mais práticas que você pode seguir ao iniciar uma carreira de inteligência artificial. Ou ainda o Deep Learning Desmistificado, um treinamento dado por um dos diretores de engenharia de soluções da NVIDIA, que vai desmistificar a IA, aprendizado de máquina e aprendizado profundo, compreender os principais desafios que as organizações enfrentam ao adotar essa nova abordagem e como abordá-los, além de aprender sobre as mais recentes ferramentas e tecnologias. Como funciona a programação CUDA é outro treinamento bem técnico e dado por Stephen Jones, arquiteto-chefe CUDA, na NVIDIA. Ele pretende dar uma introdução à programação da GPU, mas não é só um curso sobre programação CUDA, é uma base sobre o que funciona, o que não funciona e por quê. Se você é novo no CUDA, vai obter aí conhecimento básico que você precisa. Se já é um especialista, a ideia é que você enfrente seu próximo problema de otimização com uma nova perspectiva sobre o que pode funcionar e por quê. Falamos do SD e tem o conteúdo específico dele no GTC. Explorando o SD, o HTML para o mundo virtual 3D. Um painel com líderes técnicos de empresas como NVIDIA, Epic Games, Unity, Ubisoft, Pixar, Adobe e IKEA. Falando do potencial do SD para criadores 3D em todos os setores. Contando suas experiências mais recentes e explorando quais evoluções eles gostariam de ver. Olha, esse é um daqueles painéis que vale a pena pegar aquele balde de pipoca e assistir até mesmo como entretenimento, né? Imagina só ver esses feras falando sobre projetos reais e pensando em melhorias para o SD. Agora, teve um painel que nos chamou a atenção. Uma visão do metaverso. Como construiremos mundos virtuais conectados? que vai reunir especialistas da NVIDIA, Venturebit, Siemens, Unity, Autodesk e Bentley Systems para discutir quais os potenciais do metaverso e o que precisa acontecer no curto prazo para construir as bases dessa nova realidade. Os devs mais experientes podem se inscrever em vários cursos do DLI, o Deep Learning Institute, incluindo 20 sessões gratuitas e 17 workshops de um dia inteiro. Um super intensivão para se aprofundar em inteligência artificial e obter um certificado DLI. Só que esses não são gratuitos. Ah, e até o final de março, os novos membros do programa para desenvolvedores da NVIDIA podem ter acesso a um curso complementar adicional do GTC no DLI, ao se inscrever. Ainda pensando nos profissionais de TI, a academia NVIDIA vai hospedar programas de treinamento certificados em Data Center, InfiniBand e infraestrutura de TI e rede. Serão sessões de treinamento conduzidas por instrutores, seguidas de cursos de ritmo individualizado e testes de certificação supervisionados. Deu para ver que vai ter muita coisa interessante. Mas, infelizmente, não dá para citar tudo aqui. Afinal de contas, são 900 sessões envolvendo, além das empresas que nós já citamos, a Amazon, Microsoft, Walt Disney, Cisco, Google, Dell, DeepMind, NASA, Mercedes, Zoom, Visa, Pfizer, Universidade e muitas outras. Para se inscrever e acompanhar, é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Dessa vez, o GTC também vai contar com legendas em português e em conteúdos selecionados. Cada vez que a gente acompanha uma edição do GTC, a gente sai assim, ó, com a mente explodindo de possibilidade. E eu confesso também que de queixo caído com tudo que é apresentado. Não deixe de dar o seu like e de se inscrever aqui no Código Fonte TV. Nós nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho